Nós estamos aqui carregando hoje uma das escolas mais bonitas do município de Pedro do Rosário. A Prefeitura de Pedro do Rosário conquistou uma marca histórica para a cidade. O prefeito Irlan Serra, acompanhado por autoridades municipais, entregou mais uma estrutura escolar arrojada, construída por meio do Programa de Expansão Escolar, que conta com recursos próprios do município, desenvolvido desde 2012 pela administração municipal. Em primeiro momento, quero agradecer a iniciativa do prefeito Irlan Serra, portanto, lutar para que realmente pudesse estar acontecendo uma obra de grande porte, quanto essa escola hoje aqui do povoado Anta. Uma obra perfeita e adequada para que os alunos e professores tenham prazer e satisfação em trabalhar e estudar nela. A escola Nelson Marques é uma unidade diferenciada, pois atende também alunos do ensino fundamental. A unidade escolar fica no povoado Anta e atende às exigências do FNDE. É uma conquista única para Pedro do Rosário, uma marca histórica. Chegarmos a um padrão estrutural que ofereça conforto e espaço para as necessidades pedagógicas. Porque assim que se trabalha, é com grandes obras que a gente consegue fazer a transformação de um município. E parabéns ao prefeito, parabéns ao secretário e à comunidade que recebe esta obra, que é uma obra de grande porte para o município de Pedro do Rosário. São muitas as crianças que estão tendo a oportunidade de ter uma escola de qualidade mais próxima de suas casas. É um momento ímpar na comunidade de Anta e estamos também em um momento grandioso do nosso município. Como eu estou, eu tenho que ter um olhar de empreendedor. E para ser empreendedor, ele tem que ter a visão futura. E eu tenho certeza que o Islan Serra, junto com seus pares, vereadores que o acompanham, não vão medir esforços para que o município esteja em grande crescimento educacional. A nova unidade escolar possui um padrão arquitetônico diferenciado. Conta com salas de aulas equipadas com cadeiras modernas e de qualidade. Sala de informática, salas para equipe pedagógica, diretoria, sala de professores e coordenação. Conta ainda com secretaria, refeitório, pátio coberto, cozinha e banheiro. O prefeito Islan Serra, se preocupado com a qualidade do ensino, trouxe para essa comunidade uma das primeiras e muitas obras que com certeza virão. Parabéns prefeito, parabéns comunidade. O povoado Anta ainda receberá este ano mais duas grandes conquistas. Uma unidade de abastecimento d'água e uma quadra coberta. Marca o esforço e trabalho da administração do prefeito Islan Serra, que não está medindo forças para transformar o município em um polo de desenvolvimento. Vamos conversar agora com o prefeito Islan Serra, ele que está entregando à população agora uma das maiores obras da história de Pedro do Rosário. A gente na realidade está entregando uma obra com grande patrimônio, um grande tesouro para esta comunidade. Uma estrutura bonita, uma estrutura arrojada. A gente vê aqui um projeto de engenharia muito bem feito, mas que precisa também ser zelado, precisa que os alunos também possam preservar. E eu tenho certeza que a partir deste momento vai ser um marco para a história de Pedro do Rosário. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível e não atingível. Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário. Compromisso e trabalho. Administração Islan Serra.